Eu te amo, Espírito Santo Nosso amor é maravilhoso Espírito Santo de Deus Escolhi um caminho Caminho Que não era o seu caminho Espírito Santo de Deus Me sinto sozinho Como uma criança sem seu pai No escuro sem luz Tremendo de medo Sem enxergar e sem saber De onde ir Nem o que fazer Sem forças pra acreditar Sem o meu amor Perdão por te entristecer Por não ter confiado na sua vontade Não quis abrir mão do que eu queria Pra te obedecer Não quero mais andar por mim mesmo Quero depender em tudo Quero ser dependente de Ti, Senhor Quero ser Seu Querido Santo Toma a minha vida Toma a minha vida agora Eu te entrego tudo agora E eu não quero mais viver E eu não quero mais viver Mas que Tu vivas em mim Quero ser Sua vontade Sim, não eu Não é eu E não eu E não eu Espírito Santo Toma a minha vida agora Eu te entrego tudo 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 agora Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Mas que Tu vivas em mim Quero ser Sua vontade Quero ser Sua vontade Quero ser Sua vontade Quero ser Sua vontade Que não é o meu Espírito Santo Não é o meu.. Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo E não eu, não quero ser eu não Quero ser a sua vontade Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Toma minha vida fora Deus quer a tua hora Eu não quero mais viver Eu não quero mais viver Mas que tu vivas em mim Mas que tu vivas em mim Quero ser a sua vontade Não eu A partir de hoje Você não é mais seu Você é dele Quem decide é ele Quem prepara é ele Confia nele Vai na onda dele Que tá tudo certo É nós Uh Sempre Aleluia Aplante ele Aplante ele Com força Meu filho Aplausos 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 Aplausos